Mais inquéritos e mais investigações, né, Hugo? Foi. O que que aconteceu? Foi remetida pela polícia ao Ministério Público um relatório que não incrimina ninguém em relação a alguns contratos que foram considerados irregulares no Cruzeiro? Pois é. E aí, o que mais me deixa questionando sobre isso, e gostaria, inclusive, que o delegado que está, de repente, responsável pela investigação, os investigadores também, vocês têm voz e direito à voz aqui na Alterosa Esporte, certo? Tem essa liberdade de convocar vocês aqui, pedir para que vocês expliquem para a gente aqui sobre a condição dessa materialidade das provas, porque no relatório da Croll, aconteceu uma coisa interessante. Ok, está lá os contratos, os caras receberam o salário, não tem nada de regular e tal. Mas e aquela condição do camarada receber e depois ele devolver e esse dinheiro volta para uma conta original ou, de repente, cai na conta de uma outra pessoa específica, não dá uma duplicidade de interesse, aí não configura um caixa dois. É uma dúvida que eu tenho, é um questionamento, não é acusação sobre ninguém. É um questionamento que eu tenho. Está ok, o contrato está ok, o cara assinou o contrato, está lá, salário, luva, etc. Pá, pá, beleza. Ok. Mas e essa condição do dinheiro cair na conta do jogador e uma parte volta para o dirigente ou, de repente, gira? Como é que é isso? Eu queria uma explicação sobre isso, especificamente. Não há crime nisso? Não tem crime. Porque é o relatório da Croc que especificou essa situação. Exato. Então, o Cruzeiro tomou ciência do relatório da Polícia Civil e que envolvia essas figuras que a gente vai mostrar agora. Ex-dirigentes, no caso, o então vice de futebol Itaí Machado, vai aparecer aí na sequência o ex-presidente Wagner Pires de Sá. E a opinião do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, é de que o relatório que será encaminhado ao Ministério Público ainda pode denunciar os investigados e não está vinculado ao entendimento manifestado pela polícia. Diz ainda o presidente que o relatório da Polícia Civil tem um resultado que não reflete a vontade do clube, da instituição. E jogadores como o Arrascaeta, Patrick Ibrey, Olejoela, quem mais? Renato Kaiser, né? Que tiveram uns contratos estranhos, digamos assim. São jogadores, todos eles, representados por um único empresário? Bruno Silva também, né? Bruno Silva também. Também. Tive aquela negociação com o Rony, que hoje é do Palmeiras, por exemplo, que o Rony foi para lá, o Bruno Silva ficou. Falei na época, gente, como assim? Não entendi essa negociação de jeito nenhum. E acabou faturando assim. É o André Cury, né? Que é o autor de todos eles, né? Pois é. De novo nas manchetes. O do Bruno Silva não. O do Bruno Silva era outro. Era outro. Era um passarinho. Tá. Agora, um outro questionamento sobre essa condição é o seguinte. O Ministério Público, ele encontrou indícios de crime e passou para o Tribunal de Justiça. Ok. Tem um relatório da Polícia Civil. Qual que é o próximo passo agora? Agora o Tribunal de Justiça dá andamento, convoca agora, coloca eles como réus, agora numa condição de formação de quadrilha, que foi o Ministério Público que encontrou isso, né? Lavagem de dinheiro, apropriação indébita, as condições que estão lá. Aí seriam os outros inquéritos. Sim. Qual que é o próximo passo agora? O Tribunal de Justiça estava esperando o inquérito da Polícia Civil. Veio o inquérito, ok? Veio o relatório. Não remeteu o inquérito a eles. Como é que fica agora o Ministério Público passando, já que passou o relatório, já essa parte, o Tribunal de Justiça agora dá andamento no processo? Celeridade, gente. Celeridade. É isso que a gente quer. Queremos saber quem são verdadeiramente os culpados e inocentes para a gente não ficar sendo injusto, né? Para o torcedor não ficar caçando também ex-dirigentes pelas ruas aí, incitando a violência. É preciso que a justiça esclareça isso tudo. Quem tiver que estar na cadeia, que esteja, né? Na cadeia, no Brasil, né? Será? Não, não tem expectativa nenhuma em relação a ninguém tocar. Então esquece a cadeia.